Música Turminha, estamos aprendendo sobre o corpo humano e sua diversidade. E hoje trouxemos um convidado muito especial para conversar um pouquinho mais sobre isso. Fiquem atentos aí! Olá turminha, tudo bom? Eu sou o Everton, sou farmacêutico, um profissional da saúde. Sabem o que é um farmacêutico? Farmacêutico é aquele profissional que está mais perto de vocês. É aquele profissional que cuida dos medicamentos, principalmente os medicamentos, os remédios. Aquele que você já deve ter visto. Eu venho hoje aqui falar um pouquinho para vocês sobre o coração. O coração é a parte do nosso corpo humano, ele funciona como uma bomba. Então ele está localizado aonde? Aqui, bem aqui no nosso meio. A gente conhece o coração, né? Mas o coração é assim, é uma bomba. E essa bomba ele faz o que? Ele joga, pulsa sangue para o restante do nosso corpo, para as células do nosso corpo. E esse sangue ele tem o que? Oxigênio. O que é o oxigênio? É o ar que a gente respira. É o gás que a gente precisa para dar energia para as células. E que momento que a gente sente o coração bater mais rápido? Sabe aquele momento que você corre, que você pula, que você brinca? Você não sente o coração bater mais rápido? Nesse momento, ele está fazendo o que? Ele está mandando mais sangue, mais oxigênio para as suas células. Essa é uma das funções do coração. Eu espero ter ajudado vocês aí, tirado as dúvidas de vocês. Agradeço às tias por terem me convidado. E até logo! Olá, turminha! Tudo bem? Já pegaram a cochila? Muito bem! Hoje, iremos trabalhar a página 82. Qual é a página 82? É a página 8 e 2. Com a ajuda do papai, da mamãe, vocês irão abrir a cochila até a página 82. Conseguiram? O número 82 está aqui na peça verde, aqui embaixo. Com o dedinho, acompanhe a leitura do enunciado. Fique bem atento! Você está aprendendo sobre o corpo humano e sua diversidade. Observe com bastante atenção a ilustração a seguir e complete o que falta na figura. Observem a figura da pássula. Vocês acham que é um menino ou vocês acham que é uma menina? Muito bem! É uma menina! Observem o rosto da menina. O que está faltando no rosto dela? Muito bem! Está faltando um olho. Vocês vão desenhar o olho que está faltando. Observem mais um pouquinho o rosto dela. O que mais está faltando? Muito bem! Um nariz! Desenhe o nariz dela. Observem mais um pouquinho. Está faltando outra coisa. Parabéns! A boca! Desenhe a boquinha dela. Observem as duas mãos dela. Os dois braços. Muito bem! Está faltando uma mão. Desenhe a mão que está faltando. Agora, vamos para as pernas. Observem as duas pernas dela até os pés. O que está faltando, livro 2? Muito bem! Está faltando um pé. Desenhe o pé que está faltando. Desenhe o pé que está faltando. Agora que vocês já terminaram de completar as partes que estavam faltando, vocês irão pintar. Usem todos os lápios de cor que têm no estúdio e caprichem! Presta, ничего! montar. Uma hora que puderá olha o pé que tinha no estúdio. Uma hora que no estúdio foi fixada. Na c step do estúdio. Por mais sãoabras nas por as mesmas longas. Obrigado.